Um ótimo início de noite a todos. Estou fazendo aqui um update do vídeo postado, eu colocado, uploadeado durante essa manhã de Forex. Por enquanto, muito bem, a região realmente foi importante para o preço. Vocês puderam acompanhar que eu estava mirando e mirei precisamente este cara aqui, certamente, certo? Com confluência com o primeiro ABCD, certamente, legal também. E aí nós temos a Fibonacci para corroborar tudo e deixar tudo bem complicado, brincadeira, brincadeiras à parte, mas está aqui. Essa é a figura, um ABCD, certo? Confluindo com demanda, essa demanda se repetiu aqui e aí eu já tive o meu gatilho em 460, certo? E meu alvo está lá na Casa do Chapéu, certo? Meu alvo é o alvo grande, é o alvo gigante. É UAB igual a CD, certo? Ah, mas quantas vezes dá certo? Poucas vezes. Quando dá, a gente fica feliz, contente. Não tem problema nenhum. Então, esse foi o trade, né? Indo para o Meta Trader. Aqui está ali, meu stop já está no zero, certo? Meu alvo está lá em cima, junto com uma ordem de venda, né? Que eu quero vender, certo? Porque aqui, lá em cima, até dá para mostrar aqui no próprio Meta Trader, lá em cima nós temos um padrão harmônico formado, certo? Chama-se padrão morcego, ou bat pattern, cada um. Quem gosta mais do inglês fica no inglês, quem não. Então, aqui é um ponto que ela está saindo, então eu coloquei meu Take Profit um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, perdão, certo? E aí, dependendo da conjuntura, a gente vai acompanhando o preço, independentemente, né? Forex é um negócio que eu fico bem no passivo mesmo, tanto que eu opero no menor lote possível, né? Comecei uma conta de 100 dólares, eu vou arrumando aí, para o meio do ano, para 130 e 3, 133 agora, exatamente, 130, né? Se essa operação der errado, e aí conforme for evoluindo, vocês vão podendo me acompanhar e avaliar também. Quem quiser olhar os dados da minha conta, tá na descrição desse vídeo, eu coloco lá o meu link do MyFX, podem ligar lá, né? Vocês vão ver que opero da mesma maneira que eu opero na BMF, no índice, né? A única diferença é que no Forex eu tenho muito mais poder, né? Então, é muito mais barato, então eu utilizo gráficos diários, gráficos H4, H1, no máximo ali, né? No índice faço muitas vezes day trade, o que é bacana, né? Tenho um dinheiro mais rápido e dinâmico, mas o que é ruim também, por um lado, é porque eu não posso ser muito romântico, né? Eu não posso me dar o luxo de ficar operando 1 para 100, que eu estou operando aqui, né? No índice que não vou conseguir pagar nenhuma conta, não vou conseguir gerar nenhuma renda, porque o índice, ele é muito caro, se você for fazer esse swing trade, ele tem vencimentos, né? A cada, se não me engano, 2 meses, o que é um saco, né? Você ficar, além de você ficar à mercê do ajuste diário, você também fica à mercê dos vencimentos, rolagem, tudo mais, e convenhamos que pares de moedas são muito mais brigados, muito mais líquidos, muito menos manipuláveis, né? Então, eu tenho total segurança. Se o preço voltar ali e me estopar no zero, o ótimo máximo que vai acontecer é eu simplesmente tentar entrar de novo com o mesmo alvo, não fico mitigando, né? De repente, o índice, eu já estaria olhando aqui alvos, né? Por exemplo, estaria abaixando e vendo, poxa, nós temos aqui um primeiro alvo, depois um segundo alvo, depois aqui tem que tomar cuidado, um terceiro alvo, né? Já teria três alvos aqui, se fosse índice, né? Aqui também é um belo alvo para se seguir, tal. Eu não vou pensar dessa maneira, tô pensando aí realmente num home run, né? Como dizem os americanos. Então, lá em cima, e lá em cima aqui eu vou pegar meu take, take profit, TP, e se possível vou entrar para vendido, com o stop já acima da máxima e o take profit aqui embaixo, embaixo desse fundo aqui. Então, tá tudo mais ou menos esquematizado já. Se tudo der certo, vai ser um trade de 30 dólares, certo? E esse de cima para baixo aqui de 60 dólares, eu acho, ou um pouquinho menos, certo? Vou dobrar minha conta aí se tudo der certo. Beleza, galera? Um grande abraço. Fica aqui a minha atualização. Sobre índice, né? O índice, eu sigo stand-by nele, né? Por isso que deu uma esfriada aqui no canal. Estudando bastante também, é bem verdade. Bastante não, mas estudando, digamos. Mas o índice, eu posso comentar aqui para vocês, eu tô em banho-maria total no índice, né? Total, total. Por quê? Vamos no H4 aqui, tentar me explicar. Ah, o que que eu busco no índice, né? O índice, ele, tá certo? Os vários, desculpem aí, os vários alarmes, né? Deixa eu até tirar, vai. Vamos tirar. Amanhã eu refaço eles. Tira. Tá. Então, o índice hoje, eu gostaria de vendê-lo, certo? Mas ele abriu com gap, né? Gostaria de vender ele nessa região, certo? Fez um ABCD aqui no 165, gostaria de vender. Ele não veio no 165 em nenhum momento durante o dia. Foi um dia tosco, certo? Aliás, fundo e topo de semanal é sempre difícil, ainda mais quando é contra a tendência, né? A gente tá descendo depois de uma longa alta. Então, a gente tá mais ou menos nessa região aqui, ó. Já até rompeu o fundo do semanal, né? Mas a gente começa, né? A ter um certo probleminha aqui, né? Então, tô fora do índice aqui, até que ele, primeiro, me dê venda, né? Em pontos que eu tenho, que eu vou explicar quais pontos são. Então, esse 165 seria uma possível venda, se abrisse aqui nele, né? Mas abriu com gap, então, já nem gosto de vender aqui mais, certo? Até vou tirar aqui uma informação que já não é tão valiosa pra mim. O que é muito valioso e o que eu tô esperando acontecer é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele foi exato. Ele foi A, B, C, D. Nem mais nem menos. Se a gente colocar ali a figura de Fibo, ó, bom. Deu ali, ó. Foi 910, 910 foi a máxima. 945 foi a máxima, vai. 30 pontos a mais. Então, esse cara é o cara que eu tô de olho aqui, é o cara que eu tô de olho aqui também. Ele não veio ainda, não aconteceu. Então, eu sigo no stand-by, né? Não tenho a competência de setup pra operar. Óbvio que há scalps, mas scalps eu não posto aqui no canal, não tem valia nenhuma pra quem me assiste, né? Um scalps, um scalps seria A, B igual a C, D, 425, certo? Essa região dos 425 seria uma região interessante pra se pensar em venda, certo? Deixa eu apagar essas coisas aqui, pra não confundir a cabeça de vocês. Então, 425 é uma região interessante pra venda, tá? Porque nós temos aqui o ABCD que eu mostrei, já vou colorir eles pra vocês olharem, certo? E um pouco mais acima, nós temos aí uma simetria do H4, né? Dá um pouquinho mais de segurança. Então, vamos imaginar esse movimento, 655, certo? Como confluência com esse movimento aqui, ó, A, B, G, C, D. Então, isso nos dá uma região de venda de 200 pontos, 220 pontos aí, certo? Bonita, legal. A gente pode dançar com price action aqui, certo? Pra novas quedas. E aí a gente opera um ABCD. Ficou bem rabiscado. Mas nesse lugar que tá, é difícil vender, porque a gente tá num fundo do semanal aqui, do diário semanal, né? Tá num topo que tá sendo retestado, quer dizer, a gente tá num lugar de compra, num lugar de venda, né? E pra quem percebe, né, nos últimos tempos aí... Ah, só deixa eu desligar meu celular rapidinho, galera. Muito bem, voltei. Pra quem percebe, nos últimos tempos a compra não tem sido legal. Então, fica aqui a minha inércia sobre a mini índice. É o que eu posso falar pra vocês aqui. Essa, essa, esse ponto dos 425, esse ponto aqui, realmente, eu posso até colocar aqui, 425, porque ele é estático, ele não vai mudar. A gente pode fazer novos fundos e tal, mas ele não vai mudar, porque é um ABCD que os vendidos conseguiram vencer, certo? Um ABCD que os vendidos conseguiram vencer aqui, né? Então, eles desceram, os compradores foram lá e plau, emplacaram quase que um topo duplo, e os vendidos foram lá e dão. E já teve venda aqui, ó. Certo? Já teve venda no final do pregão de sexta, né? Porém, né, ninguém vendeu, eu acho aqui. Então, foi até um alvo de uma ideia da Butterfly, né? Que teve uma Butterfly ali, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Vou mostrar agora pra vocês. Enfim, então, essa região dos 425 é estática. Essa região dos 625, não. Conforme a gente faz novos fundos, eu tenho que trazer lá pra baixo, certo? Então, a priori, eu estou assim no índice, né? Estou sem fazer nada. Se descer por 15, por 30, menos, óbvio que vai haver um monte de coisa. Vai haver um monte de coisa, né? Mas hoje, né, quem operou day trade, talvez possa ter ganho, sei lá. Ah, é, eu não faria nada aqui, né? Talvez uma venda aqui. Depois outra venda aqui. É, não sei. Talvez o ABCD aqui. Quem operou esse ABCD, legal. Se quiser projetar pra amanhã, né? Enfim, mas hoje foi um dia muito ruim, né? Muito ruim. Quem ganhou grana, legal. E eu fiquei só olhando, só curtindo. A ideia que eu falei pra vocês, né? Quem me acompanha no TradingView, pôde xeretar aí uma ideia legal. Uma ideia harmônica que funfou muito bem, né? Funfou muito bem aqui, ó. Então, vejam que tinha aqui a região dos 230, né? E plau, batendo 230 aqui na cesta e só subiu. Não deu nenhum susto. Hoje retestou, é bem verdade. Porém, nada de muito feliz, né? Tanto que aqui no meu alvo... Tamo longe ainda. Meu alvo é esse cara aqui, né? Essa pernada aqui. Replicada. Eu acho que vai, né? Eu acho que vai chegar lá, sim. Só não sei se vai manter esse fundo. Então, tem que estar sempre atualizando a ideia aí. Beleza, galera? Um grande abraço. Ficou aqui o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.